Música Boa tarde, eu sou a presidente da Casa de Apoio Eu queria contar pra vocês que a Casa de Apoio Vida, a Casa de Apoio existe há mais de 30 anos É uma entidade muito idônea Vamos conhecer um pouquinho a Casa de Apoio? Música Nossa parceria com a cultura inglesa existe há mais de 15 anos Nós temos atualmente 110 alunos E todos esses alunos fazem atividades em inglês E as crianças adoram as aulas de inglês E os pais valorizam muito, muito essa oportunidade que eles têm Porque eles têm a mesma aula do que se eles estivessem em uma filial da cultura inglesa Tem o mesmo material, tem o mesmo professor Música Olá pessoal Música Nós temos um projeto que é de proteção básica às crianças de 6 a 15 anos Nós temos várias atividades Teatro, música, dança, biblioteca e ensino de língua inglesa Temos alunos aqui do quilômetro 21, que é o Recanto Suave E aqui dessa região perto da Casa de Apoio Temos alunos do Caputera, que é uma região quase na divisa do Imbu Eles vêm de ônibus E temos alunos do Mirizola, que é um outro bairro de Cutia Também muito longe Aqui é a sala de informática Nós temos bastante computadores São todos doados também Eles aprendem lá na aula de inglês e usam aqui Nós vamos entrar aqui agora Na parte onde as crianças tomam o lanche Essa área aqui em Sularada, eles brincam Todas essas mesas foram doadas pela cultura inglesa E você imagina que antes nós dávamos um lanche Sabe, hambúrguer, nós dávamos pizza, nós dávamos um outro qualquer tipo de lanche E aí esse ano, quando nós servimos isso, tinha criança que comia seis ou sete mini pizzas Por quê? Porque eles saem da casa deles às seis da manhã E vai ver que não jantaram muito bem ontem E chega nove e meia da manhã, dez, que é a hora do lanche Eles querem almoçar Então, eles têm arroz e feijão Eles têm arroz com carne e legumes Então, este é o lanche deles Então, a casa de apoio se empenha muito para essas crianças virarem gente grande e bem alimentada Porque a alimentação vai fazer diferença lá longe Nós temos uma outra turma de 15 a 19 anos Mais de 80 ou 100 alunos que também têm aulas de inglês E aí eles já são preparados mais para o mercado de trabalho Essa parte antiga da casa de apoio Ali fica um pavilhão de fisioterapia Nós temos duas faculdades que atendem em fisioterapia como estágio Vamos lá, Deus, as crianças Oi, tudo bom? Ah, já falei de meio Devagar Oi Estão obrigados pelo projeto Tem que ter assinatura todo dia Do próprio punho O seu salão Onde as crianças se apresentam Aqui é uma outra sala de projetos São os maiores que fazem projetos de cidadania Nós temos aula de cidadania Aqui é a... Onde tem brinquedo? A brinquedoteca Tá? Tudo doado As crianças brincam e eles mesmos organizam Aqui é a biblioteca Que é de uma maneira mais informal Todos os punks também Vocês sabem a origem Cultura em inglês A gente valoriza muito as duas Oi, Anderson Oi Tudo bom? Oi, vocês fazem cara bonita aqui Vão aparecer na foto, né, Anderson? É o Anderson, nosso professor de música Ex-aluno da Casa de Apoio Ele contou que ele começou igual a vocês? Ele tocava pior que vocês É, Anderson? A gente era o melhor da minha coisa É verdade É, o Anderson É verdade? É, é verdade Aí não parou mais Aí não parou mais Aí ele ficou bom Tive que fazer faculdade Mas ele era comportado Minha mãe quis me colocar aqui Por causa do inglês e da música Que sempre foi Um sorriso meu fazer inglês e música Meu nome é Larissa Eu tenho 10 anos É, aula de inglês A gente começou um projeto Sobre o nosso quarto E agora a gente está começando um projeto Sobre a rotina Meu nome é Pedro É, eu tenho 9 anos Eu quero ser jogadora de futebol É, médica Na aula de inglês a gente tem dois professores Um é de segunda Que é a professora Carol Que ela está dando aula hoje E o professor Pedro Que ele dá de quarta A professora Carol é legal Ela traz bastante atividades interativas Para a gente E o professor Pedro também Eles adoram Você viu que eu acabei de falar Que não vai ter férias em julho E eles Ai que bom A gente vai continuar vindo Que aqui não é uma escola Aqui é um lugar Onde eles aprendem cidadania Aprendem a virar gente grande Então é isso que a gente quer Que eles virem cidadãos Do bem É silence É organization Cooperation Participation E motivation É palavras que a gente tinha que ter Coisas que a gente tinha que ter na aula Não vão ficar férias aqui não Julho continua Tá A cultura inglesa realmente faz a diferença Na Casa de Apoio e nos nossos projetos A Casa de Apoio é muito bem organizada As coisas funcionam muito bem aqui E a gente espera continuar assim Música 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 Obrigado.